Quero uma dama bem fofa, dama bem crazy, dama bem louca Quero uma dama sexy que beija minha boca e rasga minha roupa Que no fim do dia quero mais, mais, mais Via girl, a nossa cena é buena, isso com gajo até grita assim Dama um kiss, baby kiss, baby kiss, 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 kiss Dama um kiss, baby kiss, baby kiss, 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 kiss Dama um kiss, um kiss, 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 baby Baby, baby Tu beijas sabanel, é cacharré, não pares por favor Tu beijas com amor, é coisa doce Teu beijo tem sabor, beijo de novela Tu me deixa high quando me tocas Sabor a caramelo, rosa, buraco, queijo, coisa bem louca Hey girl Dama um kiss, baby kiss, baby kiss, 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 kiss Dama um kiss, baby kiss, baby kiss, 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 kiss Eu quero um beijo dessa boca, sou gato ou do teu mel Rainha da classe, pedaço de céu, sorriso que ilumina Beijo que fascina, batimento acelera, amor adrenalina Sou diabético, teu beijo é insulina Oh mami, vem pro papi, eu tô ready, vou porto happy, eu me apaixone todos os dias por ti Eu fico beçoado, encabulado com o teu beijar Esse beijo é meio mimado e caprichado que me deixa sem ar E caprichado que me deixa sem ar Um, 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 um Damo um kiss, beba kiss Como meu amor Tamo um kiss, um kiss Kiss, 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 kiss Baby, baby, baby Dá um kiss, baby, kiss Baby, dá um kiss, 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 kiss Tchau, tchau